Ai, Juliana, já sei, já sei. Você acha que dá pra colocar um anúncio numa rádio bem popular até amanhã de manhã? Essa hora é praticamente impossível. Não, mas praticamente não quer dizer totalmente. Ligue lá pra nossa agência. O tamanho da nossa conta é suficientemente grande pra que eles nos atendam até de madrugada. E depois, minha filha, colocar um texto simples na boca de um locutor, isso é uma coisa fácil. Até eu posso ditar o texto.